E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos aqui com Desert Skies, pessoal, de onde eu tinha parado mesmo da última gameplay. Vamos entrar aqui e tentar, né, agora explorar e eu não vou tentar, eu não vou atacar ela, porque eu sei que não dá pra me matar. Então, ao mesmo tempo eu não sei por que serve essa porcaria dessa faca, tá ligado? O objetivo dessa gameplay agora é a gente fazer a arma com as balas de ouro e tentar, né, fazer alguma coisa, porque o negócio tá feio. Morri... Oxi! Por que o meu inventório tá assim? Inventório não, gente, inventário. Por que que tá assim essa merda, cara? Lol, o boneco tá aqui... Na verdade, tem coisa que eu nem preciso... Cadê meu baú? Ah, eu ia fazer outro baú grande, né? Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Nightwolf, seu louco. Cadê, cadê, cadê? Miriam! Aê! Agora vai. Vamos guardar comida? Não, a pedra pode levar. Isso aqui, isso aqui, pode deixar aqui. Não, a madeira a gente pega, né? Isso aqui que a gente nunca pega, velho, essa merda aqui. Copper. Pode guardar também. As barras de ouro, isso aqui é pra pesquisa. Não vai usar agora. É, eu posso achar um poço. Vamos levar só isso aqui, ó. Certo? Bandaja, né? Eu não vou levar bandaja, velho. Eu não quero gastar... Eu não entendi, mano. Por que que tem essa faca, cara? Não entendi, galera. Por que não dá dano no bicho, cara? Não dá dano. A gente vai ter que se virar de outra forma. Vou ter que esperar eu fazer a arma, né? Porque não vai adiantar. E assim, agora é x1. Não tem o que fazer. Tem que jogar aí na maciota. Ah, ele tava pegando. Ah, tá. Deixa eu ter uma olhada aqui, geral. Tá, tem uma casa ali que eu posso ir correndo. Vai, Knight. Beleza. Oh, pegou. Ah, meu amigo. Ah. Eu quero ver que tem uma outra ali, ó. É ali. Tá. Já vi onde é, pessoal. Ali, ó. Vai, Knight. Tchau, trouxa. Tinha nada, cara. Tem um poço, né? Tem um... Tem um poço tá shield. Ah, eu tenho dois po... Tenho dois balde. Deixa esse aqui também. Ui. Fecha. Fecha. Caramba. Ele tá aqui... Ele tá aqui dentro. Que saco, velho. Que bicho chato. Ai, não acredito, mano. Não vem bugar, não. Opa, achei... Nossa, achei Iron já feito. Maravilha. Agora eu gostei. Agora? É que eu não sei pra onde eu vou, gente. Pera aí. Fica mais fácil pra mim olhar, né? Ahn... Lol. Lá é... Lá, lá tem uma... Vai, Knight Wolf. Corre, meu amigo. Corre muito. Ai. Não. Isso. Por um 3, hein, galera? Você é feio. Ah, mano. Eu quero muito matar ele, velho. Tô com uma raiva desse bicho chato. Cadê ele? Oxe. Sumiu. Sumiu. Aquele meme ridículo. Sumiu. Ai, caramba. E aí, otário. Ahn... Pessoal, eu vou sair daqui, que aqui tá uma merda, velho. Isso aqui tá... Tá complicado. Ó, e vamos ver como que ele vai sair. Ah, trouxão. Ficou preso, né? Vambora. Ahn... Eu tenho cura aqui? Acho que eu tenho. No outro baú. Caraca, eu não... Ah, tenho. Agora... Vamos tentar achar a Iron aí pelo caminho. Vou até ficar de olho que agora é a coisa mais importante. Que barulho foi esse? Que a gente vai precisar agora. Vou só fazer mais um bandage? Mais um bandage, hein? Ahn... Ahn... Álcool... E fibra. Ali, ó. Pronto. Não! Ouro não, velho. Não quero ouro. Preciso de Iron. Preciso fazer os frames, gente. Da arma. Já que tá aqui, pega, né? Caraca, meu. Vamos ver aqui. Cantil. Três, cara. Três vai ser complicado. Acho que eu não vou ter três. Nem guardado eu tenho, cara. Na verdade, eu só tenho a barra guardada e um copper. É, vai ser... Opa, opa... Ô, louco! Pera aí. Ai, você acredita que é só ouro? Ah, não, meu amigo. Ah, aqui. Vai, 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 vai. Boa, gente. Um... Nossa, dois. Que legal. Tá desbalanceado esse jogo. Você tá achando mais o item fodão do que o lixo que você precisa? Haha. Ai, ai. Brincadeira, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Dá pra fazer um já. E aí eu fico com três, certo? Com três eu venho e faço o frame. Espero que ali seja. Pronto, ó. Peguei. E agora o cilindro. Dois iron também. Ô, desce, desce, desce. Aê, mano. É iron. É iron, galera. Boa. Caraca, tá dando só dois. Quando eu acho de ouro, tipo, tem 99. Meu Deus. Que merda. Tá, vambora. Na verdade... Ô, não buga não, retardado. Ai, que bugada louca. E a madeira tá acabando. Deixa eu ver se tem uma madeira guardada. Tem uma madeira guardada. Nossa, os taronat oz. Tá bonito esse mapa, hein? Ó, ali... Ali não, não é. Tá bonito esse mapa, hein? Arma, você é minha arma. Vou meter bala naquele bicho chato. Não aguento, vai morrer pra ele. Não aguento mais, gente. Muito chato, cara. Não aguento mais, cara. Eu queria terminar... Eu queria terminar a arma antes, cara. Não! Não tem nenhuma em volta, velho. Que saco! Ah, não acredito, mano. Ai, que legal. Tá trancado? Hum, que bonito. Nossa, gente. Não tem um A. Um A, um A. Meu Deus. Não tem nada. Ah. 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 Pelo menos eu achei uma corda, né? Ah, ah. Ai, ai. Olha, nada, nada, nada. Esse aqui eu já tenho, não preciso mais. Deixa eu ver. Oh, esse lugar aqui parece que eu já vim parecido, tá ligado? Oh, você passou. Não. Oh, aqui eu já vim. Corre. Aê. Balde eu não quero mais, já tenho. Água. É, coisas boas que eu preciso eu não tô achando, hein, gente. Que susto. Ah, álcool é bom. Álcool é bom. Meu Deus, o que eu fiz? Boa. Nail sempre é bem-vindo, mais comida. Já pensou a porta eu não abri? Braseiro, eu não tenho mais. Eu não sei se vou usar mais, né? Ô. Caraca, viu? Pois é, gente. Não tô achando nada. Vamos voltar, vai. Se a mina voltar, né? Se eu não morrer antes. Vai, Nair. Pô, onde você tem que pular pra mim? Tchau, trouxa. Falou. Ui, tá difícil fazer esse iron. Tá difícil. Ó, achei um braseiro. Não vou usar braseiro. Né? Com certeza. Não vou usar mais. Isso aqui a gente pode fazer já um... Não, bandeja eu tenho dois. Isso aqui eu vou usar. Guardar essa água aí porque a água tá difícil, hein? A água tá complicado, galera. Ah, eu tenho aqui mais dois iron. Nem tinha visto, burrice. Boa. Faz aí, mano. Êêêê. Finalmente fiz essa arma, pessoal. E aí? Só vim aqui? Aêêê. Cadê a bala? A bala de ouro. De ouro, mano. Eu tô cheio de ouro. Bala de ouro. Ué, eu tinha aprendido. Ai, será que não... Ah, não salvou. Pode crer. Porque eu salvou quando você desce, lembra? E eu tinha feito aqui o lab aqui, ó. Ah, é. Olha eu viajando e esqueci disso. Deixa eu descer ali, então, ó. A gente já faz certinho. Aproveitar que o iron acabou. Pegar, né? Então, vamos ver aqui. Sete. Lab. Dois iron. Lab e álcool. Tranquilo. Espero que seja iron, viu? Ai, iron. Maravilha. Deu certo, gente. Tudo deu certo. Então, a gente vem aqui, pega o lab. Álcool. Acho que já dá, né? Já dá. Vamos ver. Ah, falta... Ué? Ah, eu tenho que fazer. Aí, com isso aqui, a gente vai conseguir fazer a bala de ouro, tá? Que é o que eu tinha feito na gameplay passada. Vamos lá. Álcool. Já tenho. E o... Agarra do Seeker. Que eu só tenho uma. Eu acho que é assim que a gente vai começar a descobrir mais itens no jogo. Mais coisas diferentes. Pegando a garra do Seeker, tá? Ó, pode ver. Se eu pegar outra garra, eu vou aprender outra coisa. Eu acho. Eu acho, né? E aí, a gente vem aqui... Como que é? Isso. Aqui, ó. Gory Ingot. É tanta felicidade? Quantas balas são? Eita, mano. Tá bom de bala, né? Tá bom, né? Deixa eu ver como que é. Pois agora eu quero que ela vem. Eu quero que ela venha agora, velho. Agora você pode vir, Soltária. Ó, comida. Comida, mano. Quanto tempo eu não acho isso no deserto? Vem, Soltária. Agora eu vou ser. Eu tô acertando o tiro. Eu tô acertando o tiro. Que jogo roubado. Que jogo roubado. Como assim? Uma bala. Deve estar de brincadeira com a minha cara, né? É uma bala, gente? Não pode ser. Não pode ser, cara. Ó, tipo, uma bala. Que legal, hein? Seeker, checa dele. Cola aí. Ah, eu morri primeiro. Não é tão fácil não, viu? Eu tô com uma raiva de você, bicho. Você não tem noção. Caraca, eu pensei que ia ser fácil, mano. É isso, gente. Quantas balas será que vai matar esse merdinha? Ó, e acabou. Foi tudo. Tudo que eu tinha, gente. Ou vai eu, ou vai ele. Não acertei. Ah, ele tá defendendo. Gente, ele é esperto. Ele tá defendendo, ó. Agora entendi. Ele defende o ataque. Ô, cadê meu negócio? Acabou. Caraca, velho. Não é isso? Louco. Uhul. Errei. Matei. Seeker. Ah, eu posso decorar? Deixa eu ver como que é isso. Matei ele, velho. Eu não acredito. Aí eu posso vir aqui, tipo, set. Colocar em algum lugar, né? Nas prateleiras, né? Ah, é que eu não tenho prateleira. Entendi. Tipo, na parede. Eu vou fechar aqui sim, mano, não é? Deixa eu só ver, então, como vai ficar. Agora é Nails que tá faltando. Caramba, falta tudo, mano. Pra mim. Tudo. Toma água. Não vou conseguir fazer Nails. Olha, eu não tenho nada. Acabou tudo. Foi tudo. O Seeker me... Rapelou, velho. Mas eu matei. Matei, mano. É muita bala, hein? Que tem que usar nele, hein? Caraca, velho. Ó, estamos chegando em mais um ponto ali. Já peguei mais Iron. Então, já estamos fazendo Nails. Que é o que tá faltando agora. Só mais um, tá bom? A gente vai parar bem em cima, gente. Caraca. Aê. Vamos fazer aqui, então? Pra ver como vai ficar? Porque aqui eu fecharia. Pra ficar bem legal. Assim, ó. Tá vendo, ó? Ô, fica legal mesmo, cara. Olha aqui. Ô! Seu louco. Só pra testar, tá, gente? A gente acabou a corda. Aí, por exemplo, eu venho aqui. Ah, que legal. Eita, moleque. Ô, ficou legal, hein? E a prateleira? Como que faz? Prateleira, prateleira. Tipo, coloca uma aqui. Sim. Cadê aquele brinquedo? Só pra me ver. Curiosidade, né? Sete. Ah, da hora. Então você vai pegando colecionáveis no jogo e vai enfeitando seu barcão aqui, ó. Eu queria saber se o Seeker dropa outra coisa. Ó, como eu matei ele, tipo, tem uma distância, tá ligado? Ele não vai aparecer pra mim agora, ó. Pode ver aí, ó. Não deu respawn ainda. Então, eu parei uma vez pra pegar a Aero, ele não apareceu. E, ó, nem agora. Eu acho que, por enquanto, como o jogo tá em Alpha, ele não dropa mais nada e, tipo, a gente já viu toda a tecnologia do jogo. É isso, tá ligado? Agora tem que esperar, atualizar, fazer mais coisa. Não tem muito o que fazer, né? Pode ver que a gente acha os mesmos itens. Não tem, tipo, assim, preciosidade, por enquanto. É a mesma coisa que você acha, tá? Mas, criou que vai se tornar um grande. Um bom jogo. Não um grande, um grande, mas um bom jogo, tá? Um bom jogo. Vou colocar mais um ano aí pra ele ficar top. Top de linha mesmo. E, ó, toda vez que eu vou gravar ele, sempre tem uma atualizaçãozinha. Tipo de... Corrigiu isso aqui, corrigiu isso ali. Então, os caras estão atentos. Água. Pego na minha frente, eu não tinha visto. Ó, madeira, corna. Assim, eu acho que os caras têm que tornar a exploração, quando você desce nos lugares, mais interessante. Fugir um pouquinho do padrão. Não vai ficar achando pedra. Colocar, tipo assim, tesouro. Algum tipo de recompensa. Sabe assim? Como você tá no... No deserto. Sei lá, achar algum tipo de relíquia. Não sei. Não sei. Enfeitar mais o jogo. Acho que isso aqui tá bom. Nossa, tô com fome já. Caraca. Água. Comida tem lá. Não, comida pode comer isso aqui, ó. Pronto. O bom é que a frotinha do deserto enche a sede também. Vamos sair? Ó, porque aqui não tem como pesquisar... Não, acho que dá pra fazer mais alguma coisa assim. Mas tem que achar a outra parte do Seeker aí. Eu acho, né? Vambora. Vambora. Então, Nails não vou fazer mais, que eu não posso gastar. É, por enquanto fizemos tudo. Tudo que dava. Iron. Tá. Deixa eu ver. Beleza. Galerinha, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar o vídeo por aqui. E também a série. Espero que vocês tenham curtido. Acho que eu já consegui mostrar praticamente 90% do que os caras deram pra gente fazer no jogo. Certo? Ah, ele mexe? Ah, que da hora. Da hora, gostei. Então, o jogo tem potencial. Vamos esperar sair cheio aí. Quem sabe eu trago. Ou venha trazer mais uma série aí desse jogo pra vocês. Certo? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo ou série. Valeu. E fui. E fui. Tchau. 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 Tchau.